Qual foi, qual é o filme de terror preferido de vocês? Acho que o Iluminado aí, hein? O Iluminado é um excelente filme, não sei se é tão terror assim. Ah, eu acho que é. Mas ele é, eu acho que é um dos melhores, eu acho. Sabe que, uma curiosidade que eu tava vendo esses dias, que o Robin Williams foi cotado e eu acho até que ele aceitou, mas não conseguiu fazer por uma questão de agenda e aí acabou caindo no Jack Nicholson. E o que seria interessante, eu acho, na minha visão, claro que a gente nunca vai saber o que teria sido dessa história, mas eu acho que o Jack Nicholson já tem uma cara de louco, né? Desde o início. E eu acho que até o filme entrega, é um dos maiores filmes de todos os tempos, mas ele não é que ele vai se transformando, meio que você já espera isso do Jack Torrance por ser... Jack Nicholson. Não, é que o Jack Nicholson é o personagem, né? Você já espera porque o Jack Nicholson tem cara de louco. Se fosse o Robin Williams, teria essa coisa do cara bonzinho virando um psicopata. Talvez fosse um filme interessante. Uma entrega de nuances maior, de transição, de se surpreender. É, ser muito mais diferente. Mas é muito bom esse filme. Inclusive tem um documentário do Stanley Kubrick que fala todas as teorias de conspiração que ele colocava nos filmes dele, né? E tem uma que é real, né? Que eu acho muito boa essa história. Que ele briga, né? Com o Stanley Kubrick, briga com o Stephen King. E aí no começo do filme tem aquela cena que entrou nos anais da história do carro amarelo lá. Acho que era um Volkswagen, sei lá. Amarelo subindo a montanha lá. E aí o carro, chega uma hora que ele passa por um caminhão, uma batida num Volkswagen vermelho. E era o jeito do Stanley Kubrick falar pro Stephen King que o filme era dele. Porque no livro, o carro do personagem principal era um Volkswagen vermelho. Que ele passa com o amarelo, com o Volkswagen vermelho amassado e destruído. E acho muito bom, assim, várias coisas, né? O Here's Johnny! Que é a chamada do Johnny Carson, né? Que eu sei lá porquê o Jacqueline Cunson meteu um Here's Johnny ali. Ele é lelé, né? É, já viu esse louco. Puta, o Piani leu a biografia dele recentemente e falou, mano, só história problemática. Eu acho muito maluco como esses caras que são claramente problemáticos conseguem ter uma carreira sólida aí por muitos anos. É, mas eu acho que o cara vai ficando cada vez mais, né? Principalmente por conta da grana, da fama, do sucesso, de todo mundo puxar o saco do cara. O cara vai ficando cada vez mais. Tem uma cena dele com a Jennifer Lawrence que ela vai... Muito constrangida. Você fala, mano, ali esse cara perdeu totalmente o tato, assim, com a realidade. Você fala, mano, ele tá na câmera. Imagina que ele não faz sem a câmera ali. É, porque ele é um cara que tem um histórico de meninas mais jovens que ele assediava e conseguia muitas vezes, né? Porque ele era o Jack Nicholson, por contas, né? Enfim, a sociedade funcionava assim, ou funciona, talvez. E então essa cena é muito declínio do cara ali não sabendo lidar com o mundo de hoje achando que pode tudo, né? É, então, eu fico surpreso que não tenha saído nada do cara, na verdade, né? Aliás, vários deles e tal. Mas o cara, em termos de trabalho, o cara é um cara absurdo, né? O cara é melhor. Esqueci ou não, no fim, eu sou um grande fã, mas se não me engano é ele que ele tá no hospital para... Ah, o Estranho do Ninho. Isso, o Estranho. Lembro de assistir, é um dos filmes que eu gosto muito. Acho que é um dos meus favoritos dele. Zardo, Iluminado e tudo mais. O filme do Estranho do Ninho é muito, muito, muito ele. Mas não é o... O seu terror. É, e o seu filme de terror preferido? Mas o hospital psiquiátrico me dá um medinho, de qualquer forma, ali. Sim. Então, pensando... Todo louco tem medo. Pensando, acho que Iluminado entraria, mas, por exemplo, eu sou muito fã de videogames. Eu gosto muito do filme do Silent Hill, que eu acho que é uma das melhores adaptações para esse mundo que já foi feito. Apesar do final não ser meio loucura, o filme no geral é muito bom, porque ele tá o tempo inteiro trabalhando a história daquela mãe, que tá atrás da filha e do marido, então você tem uma... Você cria um laço com aquela família, e aí fica o terror do ambiente também, que é outra coisa que eu gosto, foi o que vocês citaram, que eu ia falar, onde os ambientes se tornam personagens. E é por isso que ele vai te causando aquela sensação, nem necessariamente vai acontecer alguma coisa, mas os corredores mais longos, as brincadeiras com espelhos, com tudo que tem naquele... Se torna algo que vai te deixando incomodado. Então é um filme que eu gosto bastante. O próprio It, o 1, eu não gosto tanto do 2. O 1 eu acho bom, justamente porque ele usa os jumpscare que eu falei que eu não gosto. O It 1 ele usa disso, mas numa dose menor, que é praticamente quando você usa o Pennywise aparecendo, mas antes disso você tem uma construção, você tem coisas que vão acontecendo com o Cheat, tipo... Você tá vendo o que vai acontecer, mas o tempo inteiro ele brinca com isso. Você vai, mas não vai. Vai ou não vai, você vai ficando tenso até a hora que você toma o susto. Aí o 2 eu digo que ele vira só uma grande sequência de susto atrás de susto de jumpscare. Eu acho que perde a qualidade. Gosto muito do It também, gosto muito do Iluminado, gosto muito do Stephen King. Acho muito bom tudo. Inclusive eu assisti uma série recentemente, chama Castle Rock. Uma série que... Quase nada falada, assim. Uma série que tá na MGM. Eu assinei os sete dias, vi rapidão, depois desassinei o MGM. Mas assim, série boa. Que ela tem essa cadência que o convento tem também, sabe? Ela vai devagarinho, te mostra um pouquinho, te mostra outro detalhezinho e no final ela amarra de um jeito e você fala, puta que pariu. Eu achei que eu tava me perdendo e agora amarrou tudo de uma vez. E tem uma personagem nessa cena que tem ali um pouco de Alzheimer, um pouco de esquizofrenia. que, putz, eu vi traços disso aqui no convento, que constroem toda essa tensão que a gente vem falando, de você ficar meio que, cara, eu tô descobrindo o que é real, o que não é, o que acontece. Eu até acho que, mais recentemente, séries que fizeram sucesso, que tem essa linha de construção, que é a Dark e a outra série do Criador de Dark, que é a 1899 também. Que tem exatamente esse estilo de construção, de roteiro e de tensão. Mas já vamos pra uma coisa mais escura também.